Rodrigo, 34 anos da Amp, você encontra o jornalista da cidade, quais são os seus votos para a entidade? Parabenizar o presidente Elson Schitts, que hoje comanda essa importante entidade, foi a primeira desse ramo em Santa Catarina, no Brasil, então é pioneira, mostrando o pioneirismo de Blumenau, de Santa Catarina, e parabéns a todos os associados, todos os diretores, e que continue a entidade forte, representativa, e que permanecem por anos e anos, trazendo recursos aqui para Blumenau, e representando muito bem os empresários aqui da nossa cidade, parabéns a Amp, 34 anos. Qual é o sentimento ao ver que aquela pequena semente, que foi lançada no momento tão delicado do país, fortificou e hoje é exemplo para o Brasil inteiro? Ah, é gratificante, imagina, é uma coisa que vai marcar para sempre, e isso é bom saber disso, porque, veja bem, todo esse pessoal, todos esses presidentes, essas diretorias, cada vez que assumem um mandato, é uma coisa de muito sacrifício, muito sacrifício. A entidade aqui não paga salário, nem ajuda de custo, nada para esse pessoal, então o pessoal tira do seu tempo, que já é escasso, sai da sua empresa, que muitas vezes precisa dele, e ele vem para cá para ajudar o próximo, ajudar o seu colega. Então, é uma história de muito sacrifício, que não só a mim, orgulha a todos nós, todos que participam, acho que todos saem daqui machucados, mas orgulhosos, orgulhosos, né, saem daqui com sentimento de dever cumprido. Dona Suzete, quais são os seus votos para a AMP? Olha, a AMP de Blumenau, com certeza, ela tem uma tarefa, como sempre, bastante difícil, né, cada vez mais conquistar, para que as pequenas empresas consigam se estabelecer no mercado, que é muito importante, e eu vejo, assim, o empreendedorismo, que a AMP abraça, nasceu, né, através da AMP, e a AMP vai ter realmente todo esse empenho para dar continuidade, não importa o presidente que está, esse que está agora, ou aqueles que virão, todos eles vão ter essa missão de cuidar das pequenas empresas, das empresas que precisam de uma associação forte, sólida, solidária, né, e que dêem todo o incentivo para que as empresas consigam produzir cada vez mais. Eu gostaria de externar a minha alegria de estar sendo um dos participantes desse aniversário de 34 anos, e esperando que a gente tenha muito mais de 34 anos para a frente, sendo a entidade com a representatividade que temos. Um ótimo aniversário à nossa entidade. Muito obrigado. Móris, 34 anos da AMP, quais são os seus votos para a entidade? Sucesso, vida longa aos nossos diretores, a toda parte, a todo quem faz parte, tanto associado como esse corpo técnico aqui da AMP, maravilhoso. Nós, como prefeituras, incentivamos e estamos sempre como parceiros estratégicos, entendemos que a micro e pequena empresa faz a diferença no Brasil e faz a diferença em Blumenau. Então, para nós, é uma grande alegria estar aqui comemorando esses 34 anos com esse pioneirismo aqui que a gente encontra aqui na nossa região, que é destaque não só em Santa Catarina, mas como foi mencionado aqui na fala, aqui dos nossos convidados, no Brasil. Parabéns ao pioneirismo, parabéns a todos os ampianos e parabéns aqui, novamente, a todos os envolvidos diretamente e indiretamente. 34 anos da AMP e os seus votos para a entidade? Olha, sem falsa modéstia, como um dos fundadores da associação, o que eu desejo, gostaria muito, tem insistido nisso, tem sido talvez até muito insistente nisso, que nós precisamos de mais associado. A AMP precisa de mais associado e os 38 mil micros e pequenas empresas que tem em Blumenau tem que se associar mais. Essa gente tem que vir mais para a sua casa, que é a AMP. O empresário de mim, que é a empresa, vir para a AMP se associar. Alexandre, presidente da FAEMA, quais são os seus votos para a AMP e Blumenau? Olha, parabéns à AMP, visionária, uma questão de precursores e está aí. É uma realidade, 34 anos fazendo parte da história de Blumenau e do Vale do Itajaí. Então eu desejo as novas diretorias que estão por vir, que continuem esse trabalho fantástico e nós da FAEMA, num novo tipo de empreendimento, sempre possibilitando a melhoria da questão de licenciamentos e autorizações para beneficiar o empresário que é guarnecido pela AMP. Um grande abraço a todos. Olha, eu quero dizer que nesses 34 anos, eu fiz parte também no ano 2002, 2003, e reeleito para 2004, 2005, ajudando voluntariamente o crescimento da AMP, que hoje está aqui o resultado do sucesso que é a AMP hoje. Dona Miranda, 34 anos da AMP, quais são os seus votos para a entidade? Pois é, hoje à noite nós comemoramos os 34 anos da AMP, estamos muito felizes e foi uma noite maravilhosa, festiva. Eu acho que o pessoal, os associados todos estão de parabéns. E fizemos parte também do coral, apresentamos o hino da AMP, que é sempre muito emocionante. Amarildo, 34 anos da AMP e Blumenau, quais são os seus votos para a entidade? Quais são os meus votos? Eu diria para ti que são 34 votos positivos, 34 votos de trabalho, dedicação. Foram pelo menos 17 presidentes que por aqui passaram. Todos um trabalho totalmente voltado para os pequenos negócios, para as pequenas empresas. Acho que a nossa entidade está orgulhosa de poder estar comemorando isso, não nós como enquanto diretoria, mas nós enquanto um grande grupo de empresários, para nós uma realização poder estar em mais um evento desse, comemorando e estando junto com os nossos empresários. Deputado G. Kuhlman, 34 anos da AMP, é uma entidade importante para o Vale do Itajaí. Quais são os seus votos para a entidade? Olha, primeiro eu parabenizar a entidade. Se Blumenau hoje é referência na questão de geração de emprego, se o Vale do Itajaí é referência na quantidade de empregos gerados, na qualidade da nossa mão de obra, é porque a AMP trabalha muito por essas pessoas que geram emprego e renda. Com certeza a AMP tem um papel fundamental, tanto no desenvolvimento das empresas quanto no associativismo. É unir, trabalhar, congregar e fazer com que a região possa crescer. Tudo isso é possível porque nós temos a AMP. Por isso, parabéns à AMP e parabéns a todos aqueles que acreditam, que é através do bom exemplo, através do trabalho, do esforço, da dedicação, que a gente pode construir uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Uma das missões da AMP atualmente é a revisão da carga tributária. Tanto o município, o Estado, o país, a AMP e o microempreendedor do Vale do Itajaí podem contar com a sua força política para que isso seja uma realidade. Esse é um desejo que todos nós temos, mas eu entendo que aí já há uma discussão muito profunda nesse aspecto e eu sou um profundo defensor da questão da mudança da Constituição do Brasil. Nós temos que mudar de forma radical o sistema brasileiro. Seja o sistema político, seja o sistema tributário, mas acima de tudo o sistema de Estado, modelo de Estado. Hoje nós temos um modelo que custa muito caro para a sociedade. E infelizmente quem paga é o povo na hora que vai comprar a mercadoria e o empresário na hora que tem que tributar essa mercadoria. Então nós temos que acima de tudo mudar esse sistema do Brasil e para isso eu quero poder contribuir, quero poder ajudar, porque eu acredito que a gente pode evoluir. E a gente tem que acima de tudo mudar essa essência do país e fazer uma nova Constituição brasileira. Rosângela Miller, 34 anos da Amp, quais são os seus votos para a entidade? Eu só tenho que parabenizar quem começou, quem deu o primeiro passo e quem prospectou dessa forma fantástica uma instituição que veio crescendo, ampliando sempre os horizontes das empresas que são micro e pequenas empresas, mas que podem se considerar grandes empresas porque estão super representadas por pessoas que aqui congregam e têm o mesmo pensamento de futuro, de coisas boas para a comunidade, enfim, eu parabenizo e coloco aqui só a força da mulher também nesse empreendimento, as empreendedoras, as mulheres empreendedoras, porque a gente já teve, nós temos muitas mulheres que são empreendedoras, que fazem parte também da Amp. Eu tenho o maior orgulho, eu sou uma pessoa que acredito no associativismo e penso que a gente tem que, é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos unir, nós temos que trazer essas ideias para que amplie cada vez mais, que as pessoas se concentrem e foquem naquilo que realmente interessa para os negócios e que só vem trazer bem também para a comunidade. Eu penso que é por aí o caminho. Parabéns Amp, parabéns a todos que estão aí lutando porque, estávamos até falando, é um trabalho abnegado, as pessoas não ganham para estar aqui, se dedicando pela associação. Então, assim, as pessoas que tocam, elas têm as suas empresas e se dedicam para fazer esse trabalho em prol da comunidade. Então, parabéns e sucesso cada vez mais. 34 anos de Amp, entidade importante para Blumenau e para a região. Quais são os seus votos para a entidade? Então, eu acompanho a Amp já há um bom tempo. Antes de ser parlamentar na cidade de Blumenau, eu sempre acompanhei o trabalho de todo o pessoal da Amp. Eu tenho um apreço muito grande por alguns presidentes que já passaram por aqui, inclusive um deles, o Amarildo Ramos, a pessoa que foi um dos que trabalhou para que essa sede acontecesse. Hoje eu faço parte da frente parlamentar na Câmara de Vereadores, do micro e pequeno empresário. E eu tenho, assim, um apreço muito grande pela diretoria e por todos aqueles associados aqui, porque eles estão trabalhando sempre para a evolução da nossa sociedade, e para a evolução da nossa cidade. Eu quero parabenizar a Amp e toda a sua diretoria, parabenizar também os parceiros da Amp que fizeram e ajudaram, incentivaram para que teve esse evento aqui hoje, e dizer que a Câmara de Vereadores de Blumenau está sempre aberta, trazendo aí as boas notícias que a Amp faz, principalmente no que diz respeito aí ao incentivo fiscal, que agora nós estamos trabalhando lá na Câmara de Vereadores, para que aquele 25% dos microempresários possam acontecer em toda a licitação que tem aqui na nossa cidade de Blumenau. Agora, essa é uma bandeira forte, um desejo muito forte, tanto que a Amp busca substituir a palavra para que, de fato, isso seja uma realidade, para que isso seja uma realidade e não possa ser. Existe um prazo, você pode dizer, quando que isso se define? Então, nós, enquanto Frente Parlamentar, estamos analisando, estamos trabalhando junto com o jurídico. É uma coisa que é uma lei federal, que veio para ser analisada e compilada dentro dos municípios. Obviamente que ela tem que passar por todos os pareceres, mas nós estamos cobrando porque nós precisamos que isso aconteça, porque isso vai ser um alavanque para o nosso empresário aqui na cidade, para que ele possa, aí sim, estar executando o trabalho dele e ajudando mais ainda a nossa sociedade, trazendo emprego e trazendo impostos e recursos para o município. Vereador, 34 anos da Amp, cidade muito importante, não só para Blumenau, para a região também, é pioneira no país. Quais são os seus votos para a Amp e Blumenau? Felicitações, com certeza, essa família Amp, que há 34 anos nasceu aqui na nossa cidade, e o pioneirismo, com certeza Blumenau tem essa característica, essa identidade de vanguarda. E se hoje Blumenau, no mês de fevereiro, mais uma vez foi o grande campeão de empregos, com certeza a Amp é responsável também. Foram mais de 2 mil novos empregos que surgiram, e a Amp, com certeza, através dos seus associados, dessas empresas que existem, a prestação de serviço que prestam para a nossa cidade, dependente do ramo que exerce, com certeza a Amp foi uma das grandes responsáveis. Eu sempre digo, acima de tudo, todos nós sabemos que precisamos antes consultar se nós podemos se instalar, e para isso o contador é a pessoa qualificada. E a Amp, com certeza, é a sua continuação, para se associar e buscar caminhos para que a sua empresa possa ir bem. Com certeza, e aqui a frase da Amp é fenomenal, e eu quero cumprimentar desde o primeiro presidente, a atual diretoria, pelo seu empenho, dedicação e doação à nossa cidade. 34 anos da Amp, é momento de agradecer também. Não tenha dúvida, são 34 anos de muito trabalho, muita dedicação, e eu quero aqui, neste momento, agradecer a todos que colaboraram para a realização deste evento. São 34 anos de sucesso da Amp em Blumenau. Então, agradecer a minha equipe, todos os funcionários da Amp, os diretores que colaboraram, os associados, o público geral, e principalmente a imprensa, que também teve uma fundamental importância na divulgação do nosso evento 34 anos. Então, muito, muito, muito obrigado a todos. Obrigado.